Bastam poucas imagens para saber que estamos no Rio de Janeiro. O destino que o mundo conhece como a Cidade Maravilhosa é a quarta do país com o melhor nível de desenvolvimento turístico, atrás de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. E é no cenário o tema de tantas canções, o lugar onde Luciana quer trabalhar como guia de turismo. Uma coisa é você ir para algum lugar sozinho, outra coisa é você ir com o guia, onde o guia tem que se preocupar com todas as pessoas que estão ali, com a segurança da pessoa, de fato com informações históricas reais, a gente não pode trabalhar com qualquer informação, procurar os melhores locais para todo mundo, trabalhando sempre com a segurança do grupo. Então para isso, sem qualificação não tem como. A demanda por profissionais qualificados na área deve crescer principalmente em função dos Jogos Olímpicos, que motivaram investimentos de 24 bilhões de reais em infraestrutura. A estimativa do Ministério do Turismo é que 350 mil turistas passem por aqui antes, durante e após o evento. Por isso, a rede hoteleira dobrou sua capacidade, passou de 29 mil vagas para 61 mil quartos de hospedagem e também se depara com o dobro de desafios. A gente defende ações em parceria, iniciativa privada e poder público, de um guarda-chuva estratégico, de um projeto sistematizado de educação corporativa, que é a educação para o mundo do trabalho. Muitos esforços vêm sendo implementados, a gente precisa de gestão de projetos de educação, que ofereçam a maior quantidade e qualidade, mas a maior quantidade possível de pessoas até as Olimpíadas a oportunidade de se qualificarem. Esse eu acredito que seja o grande legado desses Jogos. Fazer este público circular pelo Estado é outro desafio. Petrópolis é a cidade que mais consegue atrair turistas depois da capital. Angra dos Reis, Búzios e Paraty também têm sido opções. Mas, segundo pesquisa de 2014, encomendada pela Secretaria Estadual de Turismo, quem vem de fora do país, com sotaques e estilos tão diferentes, também não conhece a diversidade turística do interior. E o fortalecimento das regiões a partir desta atividade é uma das metas do mapa estratégico para o comércio de bens, serviços e turismo, lançado pela FEComércio. O setor de comércio de bens, serviços e turismo é o motor da economia, é o setor mais forte em cinco das oito regiões. O mapa do comércio, ele tem a pretensão de descobrir, junto com os empresários nas oito regiões do Estado, as vocações, as oportunidades, as ameaças para que a gente possa elaborar um conjunto de propostas de políticas públicas e enfrentar os desafios para o Rio de Janeiro continuar na vanguarda. De olho nas oportunidades e nas mudanças que podem ocorrer, Andréia se preocupa em usar os programas regulares das instituições de ensino técnico para buscar qualificação. O objetivo dela é investir em Petrópolis, na região serrana. A minha vontade é abrir meu próprio negócio e aproveitar a minha cidade, que é um polo turístico muito grande e com curso sommelier, abrir meu próprio negócio, um restaurante, um bistrô. A educação profissional no Brasil, ela ainda é muito incipiente, só 4% da população que está no ensino médio faz um ensino médio profissionalizante, enquanto que em países desenvolvidos isso chega a 46%. Então, isso aumenta a empregabilidade das pessoas, isso traz a possibilidade de vir investimentos porque você tem uma mão de obra qualificada na região.